E o que você acha desse negócio de consistência, Jorgito? Olha, eu acho que esse assunto é aquele primeiro assunto que todo trader fica colocando na cabeça, quando que eu vou ser consistente. Eu acho que isso varia muito o primeiro do tempo, mas é meio complicado, porque cada trader vai operar de um jeito. Tem o cara que vai ficar operando day trade, vai ficar operando swing trade, um é mais fácil que o outro. Na minha opinião, o swing trade é mais fácil que o day trade, até para o cara ser consistente. Quando a gente fala que o período gráfico é maior, para mim, pelo menos, se eu operar o gráfico, eu não sei você o que você vai achar disso, mas fica um pouco mais fácil. Quando o cara quer fazer operações muito curtinhas, de scalp, às vezes até chutando para onde vai entrar, ele não vai ser consistente. Mas eu acho que essa questão é bem complexa. Quando você vai falar de um trade mais longo, acho que é mais fácil. Mas eu não acredito muito nisso de só ser consistente no day trade. Acho que isso não existe. Acho que o mercado é um mercado diferente a cada dia e sempre vai estar em mudanças. Eu acho que existe... Na verdade, eu vou muito além disso. Eu acho que existe um problema realmente no entendimento da palavra consistência, porque consistência requer ações. Você faz alguma coisa constantemente. Não é resultado. Então, eu faço algo consistentemente na minha vida, por exemplo. Você tem uma rotina que todo dia você acorda e toma café da manhã, um café realmente, um café preto, às oito horas da manhã. Então, você está sendo consistente dentro dessa rotina. Você requer uma atitude, uma ação. Atitude constante. Consistência, normalmente, é uma ação que você faz. Você é consistente nesse ato de tomar o café todo dia às oito horas da manhã. O resultado daquilo independe de você. Tem dia, por exemplo, que você vai tomar o café e vai te dar uma dor de barriga. Você vai ter que sair correndo para o banheiro. Tem dia que não. Essa é a diferença. No trade, a galera entende consistência como sendo consistência de resultado. E para mim, eu sou totalmente contra essa parada. Não existe consistência de resultado. O mercado é variável. E a partir do momento que você entrou em uma operação, o mercado é randômico. Tudo pode acontecer. Você entrou em uma operação, seja de futuros, de ações, o que quer que seja. Tudo pode acontecer. Pode ir para cima, pode ir para baixo. Então, não existe essa parada de consistência. E para mim, é errado você vender para o trader que ele vai virar consistente. Em termos de resultado, você vai ganhar consistentemente. Não existe ganhar consistentemente. Você pode fazer todo dia a mesma coisa. Eu vou seguir o meu modelo operacional todo dia e fazer. Quando fizer isso aqui, sei lá, seu modelo é cruzamento de médias. Cruzou a média, eu vou comprar. Isso é consistência. Cruzou a média, eu vou comprar. Fazer sempre a mesma coisa. Isso não quer dizer que aquilo ali vai te dar resultado. Então, esse conceito de que você vai ser consistente em termos de resultados no mercado, para mim, não existe uma balela gigantesca. Foi criado para quem quer vender curso mais fácil. É bem por aí mesmo. Então, no fim das contas, esse negócio de consistência, para mim, existe, mas não do jeito que o pessoal vende. Que é consistência de resultado. Existe consistência de ações. Todo dia eu vou lá e vou seguir o meu modelo operacional a risco. Meu modelo operacional é, esticou, acumulou com volume, ficou para cima, eu compro. Esticou, acumulou com volume, ficou para baixo, eu vendo. Se vai dar certo ou não, não importa. O mercado vai te mostrar. Até porque o mercado pode mudar, enfim. Exatamente. Então, consistência de resultado, para mim, balela. É para vender curso. Até porque existe esse negócio de que você culpa o cara. Ah, não. Não está dando certo aqui porque você ainda não é consistente. Então, o trader fica sempre em busca dessa famosa consistência. E fica pulando de ganhar o torneio. Então, para mim, isso é a balela, cara. A consistência, para mim, é só de atos, de ações ali. Consistência de resultado não existe em nada na vida. Nem no mercado de trabalho tradicional e nem no mercado financeiro. Eu acho que, assim, tem operações... É o que eu queria dizer. Tem operações que são mais fáceis. Por exemplo, você vai para uma operação que não depende, principalmente, que é o que eu falo para a galera, que não depende de alavancagem. Para mim, é o principal. Eu acho que operações que são desalavancadas são muito mais, vamos dizer assim... Não chance de sucesso, mas você tem como esperar muito mais. Por exemplo, uma compra de papel. Você está comprando um papel bom. Se você não quiser estopar ele ali com 4%, 5%, você segura. Você não está sendo obrigado a estopar aquele papel. Depois, lá para frente, ele pode voltar para você. Teve algumas pessoas na sala ao vivo que me perguntaram hoje o quanto que devia dividir o capital em uma operação. Eu sempre falo, cara, de 4% a 5%. Você está entrando em papéis, comprando 4%, 5% ações, divide o seu capital nesse número. Eu acho que é mais chance de sucesso. Vai ganhar menos, porque você vai estar diversificando mais. Então, é mais chance. Você mesmo está falando isso aí. Chance de sucesso. Chance. Se você parte da premissa que existe a chance de dar errado, então não existe consistência. Consistência é algo que sempre vai acontecer. Sim. Então, quer dizer, eu vou fazer esse tipo de operação, vai me dar sempre esse resultado. Sim. Eu vou operar desse jeito, todo dia eu vou ganhar dinheiro. Existe essa parada da conta de padeiro. Isso não existe. Ah, vou ganhar R$200 todo dia fazendo isso. Isso não existe. Aí eu atingi minha consistência. Eu achei meu modelo operacional, todo dia que eu vou ganhar algum dinheiro. Que é perfeito. Não, isso não existe. Isso não rola. Então, no fim das contas, é isso. Para mim, consistência é uma balela. É, eu acho que, assim, o principal, em toda profissão, não vai ser de um dia para o outro. Você vai ter que aprender a fazer aquele negócio. E, assim, até a galera aceitar que não vai dar certo todo dia, que é o maior problema. O cara vai lá, opera, como eu falei, alavancada e quebra a conta, sei lá, quantas vezes. Então, eu acho que, assim, operações alavancadas sempre serão melhores e você tem que aprender a fazer o negócio. O teu modelo operacional, como você falou, subiu muito, esticou, acumulou, beleza. O meu modelo operacional é basicamente no preço. Eu vejo ali um ponto de suporte resistência passado muito bom e eu testo aquele ponto. E coloco o risco retorno razoavelmente legal ali. Pelo menos o primeiro parcial, o segundo, o terceiro, que vai ser condizente com o valor do stop. E eu coloco o stop na operação. Isso aí é a consistência. Você fazer toda vez que dá a sua entrada. Sim. Então, isso é a consistência. Sempre a mesma coisa. Agora, toda vez que eu fizer isso, vai dar certo? Não, até porque o mercado muda o que você faz hoje. Pode ser que não funcione daqui a dois meses. Então, esse é o ponto. É isso que a gente vê bastante no track record. A gente confia muito porque as operações passadas deram certo fazendo aquilo. Então, a gente segue acreditando que aquilo vai continuar dando certo. Por isso que eu não mudo. Existe, às vezes, uma onda de operações erradas que você erra três, quatro, cinco seguidas e fica até pensando, caramba, devo mudar? Eu não mudo. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa do que eu já estava fazendo porque eu sei que aquilo me deu um percentual muito grande de lucro no passado e acredito que vai continuar dando. Então, é isso. É a constância da operação. É fazer sempre a mesma coisa e continuar acreditando naquilo. Eu acho que isso é o principal para o trader. Se não fizer assim, ficar pulando de galho em galho vai dar errado, ele vai ficar perdendo dinheiro e quebrando conta. Concordo. É o principal que sempre rola. É o principal que sempre rola.